O Front não sabe o que tomamos a Olimpos. Nós vamos pra Marte. Ethan, defina um salto para o estaleiro orbital do STF. Usaremos a própria nave deles para lançar um ataque da ponte da Olimpos. O Front destruiu a nossa frata. Vamos fazer a mesma coisa. Minhas ordens, senhor. Espera aqui. Eu te salmo se precisar. Pode saltar, Ethan. Ordenadas definidas. Três, dois, um. Influxo em três, dois, um. Estaleiro do STF em 0-0-0, Capitão. Vamos abrir caminho através dessa defesa, daí nós atacamos com tudo o que temos. Ativando armas. Olimpos, verifique status de disparo. Suas armas parecem ativas. Negativo, Torre. Olimpos está em modo seguro. Aguarde a verificação dos sistemas. A mira está no seu hunt, Capitão. Jogue os mísseis deles. Sim, senhor. Armas lançadas. Senhor, ao levantamento da nave de seco liberado. Ganhar um espectral ativado. Azeite, como é que é? A radiação pode ser perigosa. Para nós? Bom, provavelmente. As forças do STF estão me escondendo. Preparado para o contato. Olimpos, solicitado ao menos de novo de ataque imediatamente. Estão sendo em volta com o destruído. Comandante, indisponível no momento. Enfile-me, por favor. A capacidade das armas caiu a 55%. Capitão, capacidade das armas abaixo de 40%. Merda. Vamos precisar de tudo o que restou. Que o deporte do STF está aparecendo em nós. O material preso, reviu-me. Todo as estações, Olimpos está atirando em nós. Senhor, a base está na reserva. Use tudo o que demos. Trole, detecção de aproximação. Repentando manobras invasivas. A ataioada, jakai-la. Trole da Terra, está atirado. Armas inoperantes, os peseiros de espalho! Ita, status! Os sistemas de armas distantes estão fora do ar, capitão. Não temos poder de fogo suficiente para destruir o estaleiro. Ita, mantenha o curso para o estaleiro. Qual é o plano? Você e eu vamos cuidar dos grupos de abordagem. Certo. Roots, Kashima, protejam a ponte. Tenente. Sim, senhor. Ita, você pilota. Indicativo de chamada, metal 1. Vamos andando. Estão indo para a navegação. Olimpo 6 atacando agora. Copiado. Ninguém entra na ponte, entendido? Se o SDF retomar o controle recebido, a gente vai segurar. Se não reativarmos o controle de material bélico, isso não fará diferença alguma. Fonte, contato na navegação. C6 em 3 grados. SDF na sala de controle. Cidade de aventura. Próxima versão. Perto do radar. Estou de olho. Atenção na cabine. Segundo congresso. Segundo congresso. Segundo com o local. Não, 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 não! Tchau, tchau. Senhor, o estaleiro está ao alcance. Se não pudermos disparar, qual é o nosso plano de ação? Se ainda tivermos a Olímpos Mons, poderemos usá-la para arrombar o estaleiro. Manobra de colisão? Um choque direto deve derrubar o estaleiro. Estou piado, capitão. Solte-me. Quer que eu faça algo? Vamos avançar. O controle de material hélico é por aqui. Vamos abrir isso, o tempo está acabando. O painel desativado. A gente pode abrir manualmente. Vem, hein? Peter, a sala de material hélico já era. Ponte, estamos sem opções. Preparar para arrombar o estalheiro. Capitão, a Olímpos vai ser despedaçada pelas forças do SDF antes que a gente chegue ao alvo. Envie Jekos para a nossa posição. Daremos apoio aéreo. Mantenha a Olímpos na direção do estalheiro. Velocidade máxima, entendido? Sim, senhor. Pacionar armas estão em cima de nós! Mantenha a Olímpos na direção. Onde estão as minhas naves, Metal 1? Já estão chegando, senhor. Estou vendo eles. Raider para a nave principal. Preciso da Retribution na estação para fogo de apoio e possível extração. Copiado? Entendido, líder. Aviso, os sistemas de orientação da Retribution estão danificados. Não posso garantir a precisão em movimento. Gator, dê o salto. Defendam a Olímpos, armas carregadas. Entendido. 3, 2, 1... A Retribution está na hora. Ataque com tudo, solto. Estou consigo, Vera. Certo. Metal 1, vamos defender a Olímpos com a RAT. Mantenha o foco no objetivo. Entendeu? Converte o voo da Retribution. Para o hangar, capitão. Chefe, temos poucos pilotos. Nós preciso de todos os jacks disponíveis. Sei que você é um asso. Posso voar para você, senhor. Decolagem em 30 segundos. Navegação tranquila, tenente. Obrigada, capitão. Mantenha o curso e prepare-se para a evacuação. Gator, relate seus dados. A nave está aguentando, mas não sei quanto mais de dano ela consegue suportar. Capitão, inimigo às seis. Gibson. 5, Giga. Estou caindo. Chefe! Chefe! Capitão, perdi os propulsores principais. A gravidade de Marte está puxando forte. Copiado. Preparamento para a evacuação, Gator. Apoio. O mercado da Olímpica está crítico. Afirmativo. Estamos perto. Avançar! Não podemos sofrer mais danos assim. Ameaças no alto. Referência à norte. Os propulsores à propulsores estão atingidos. Descobre as vozes críticas em vários setores. Trato. Regressos, alvo em 3, 1-0, recontribuonando. Disparando! A Rats está levando uma surra, Rave! Disparando! De fato, o gireado perdemos nos desaturgizadores prazer. Olimpo, escude a retaguarda! 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 Olimpo, escude o retaguarda! Olimpo, escude a retaguarda! Ele tá vazando. Estão acabando comigo aqui, Raider. Uma ajudinha. Aguente firme, sorte. Eu tô indo até você. Sorte, eu tô te vendo. Ele está às seis. Acelere, não consigo despistá-lo. O caminho do indivíduo. Preciso do meu parceiro aqui, Raider. Ele tá me seguindo. Esse cara é bom. Não está desistindo. Raider, olha a sua retaguarda. Um e um atingido. Dois motores parados. Tentando auxiliar. Meta um é agora. Mire e ataque o estalheiro. Capitão, a retribuição está perdendo atitude. Não há como reverter. Afirmativo, Capitão. Estão vindo na nossa direção. Polição, Raider. Rita, pra cima. Jovem! Sim, senhor. Merda! Veidei, veidei, me... Que olímpico, Tom. Três temas não resolvem. A aeronave queda rápida. Todas as estações. A retribuição perdeu seu sistema de navegação. Perda total de energia. Entende no motor a bomba. Um, dois caindo, Veidei. Solte! Veidei, veidei, veidei. O 1 está falhando. Não consigo segurar. O 1 está falhando. Alerta, dâmpires. Todas as estações. Todas as estações. Vale a gente, Gargir. Não. A nave não pode manter a altitude. Abandonar a nave. Abandonar a nave. Retribuição caindo. Preparar para o impacto. Retribuição, Raider aqui. Na escuta. Gator. Gator. Corcal da queda. Feridos leis filhaços. Está sangrando muito. Precisamos de evacuação agora. Aqui é 1-1. Evacuação. Copiado. Qual a sua posição? Negativo. 1-1 às cegas. Repetindo, negativo. Qual a sua posição? E aí? E aí? E aí? Não, não, não. Por aqui, senhor. Marines. Que bom que conseguiu, senhor. Sargento Brooks, vai pra lá. Agradeço, Marines. Toma conta dele. Sim, senhor. Capitão. Senhor, me ajuda a tirar isso de cima deles. Aguenta aí, camarada. O Capitão Reyes vai ajudar. Sem problema, senhor. Eu tô bem. Tô bem, comandante. Só um pouco preso aqui. Tudo bem. Vamos ajudar, Cash. Segura ele, Capitão. Ele tá sangrando muito. Temos que estancar o sangue. Vou procurar um kit médico. Tem que aplicar a pressão, senhor. Deixa comigo. Vai. Desculpa, senhor. Sempre sangrei muito. Não se preocupe, Cash. Eu. Deixa com a gente. Vou receber um coração púrpura depois dessa, hein? Vou impressionar a temente. É. Ela vai adorar. Eu ainda consigo lutar. Eu sei que consegue, Marine. Logo estará de volta. Brooks, cadê o kit médico? Vamos! Está chovendo, senhor? Está chovendo, senhor? Descanse em paz, Cash. Não consegui achar nada, senhor. Tudo bem, sargento. Tentamos. Que dia, comandante? Sempre a fai, Marine. Paro, Red. Senhor. Marines! Parado! Identifique-se! Azul! Azul! Comandante Reyes. Estou com o Marines. Comandante, sargento, muito bom ver vocês. Me acompanhe. Capitão? Tenente! Onde você se meteu? É bom te ver, azulto. Brooks? Senhora? Kashima! Morto em combate, tenente. Gibson, tomei. Pais aos finados. Seus homens estão esperando, sargento. Se prepare e aguarde as ordens. Marines, comigo. Qual a situação? Recuperamos o que deu. Diret. O elevador do estaleiro fica a 100 quilômetros a nordeste. Estamos no meio do nada aqui. Uma nave do SDF apareceu. Derrubamos ela. Outras virão. Prontos pra elas. Stratcon? Sem sinal. Estamos isolados. Faria o que puder pra nos manter seguros. Senhor, você é o líder. Não o salvador. Eu me sinto responsável. E deveria. Você abortou a missão. Capitão. Ele salvou a nave e a tripulação, chefe. Nobre, mas o estaleiro continua intacto. A força da Alcateia são os lobos, capitão. Temos que apostar tudo. Eles estavam prontos. Se você não tem força pra tomar essa decisão, então... Seu lugar não é no comando. Eu não bateria minha própria nave. Mataria todo mundo. Vieram pra vencer. Isso. Não me parece, Vitória. Nave da SDF. Se protejam. Contem a munição. Esperem chegar mais perto. Estações. Aqui é Netaú. Ethan, cadê você? Há caminho, senhor. Marcava agora. Cuidado onde atira. Exército de robôs se apresentando, senhor. Ele hackeou os robôs da Olimpos. Desgraçado. Quantos conseguiu? Companhia completa. Idiotos. Mas eles sabem. Bom trabalho, Metaum. Pousem e se preparem. Sim, senhor. Estamos... com o senhor, capitão. Agradeço, chefe. De volta ao trabalho. Sim, senhor. Se ficarmos aqui, seremos alvo fácil. Não vamos ficar aqui. Vamos atacar. Em cima. Invadam os portões. Lutar até lá em cima. Arrumar uma nave. Espalhe. Certo. Preparar transporte. Fala com o Griff. Você precisa de uma arma. Fico feliz de você estar aqui. Inferno ou alto mar. Eu não creio. O cara tem nove vidas. Alguma recomendação, Griff? Qualquer coisa que mate a maioria deles e deixe alguns pra mim. O que é 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 o que Pega o kit nesta mesa aqui, senhor. Griff, eu vou precisar de você armado. Sim, senhor. Mac, você lidera a equipe Eco. Estarei pronta, senhor. Hamilton, preciso de você lá fora comigo nesta aqui. Que a estrada te encontre. Que o vento sempre esteja a seu favor. Coloquem os Mekas nos transportes. Eles vão encabeçar o ataque. Podemos? Quem está na cabine? Boggs, estamos em boa mão. Boggs, vou embaixo para evitar radar e defesa aérea. Sim, senhor. Guardei eco para você, capitão. Temos poucos, mas eu sabia que você ia conseguir. Eu agradeço, Yetide. Liberado, Boggs! No ar em 3, 2, 1. Senhoras e senhores. Nós não lutamos para ganhar. Lutamos para que aqueles pelos quais lutamos não percam. Tem bilhões de pessoas na Terra que não sabem o que estamos fazendo. Mas eles sabem exatamente o que já fizemos. Boa sorte! Nosso objetivo principal é nos infiltrar na plataforma Orbital. Sobrevoar diretamente o estaleiro é inviável por conta do sistema de interceptação deles, então atacaremos por terra. Os robôs do Ethan criarão uma distração enquanto nossos Ravens adentram o perímetro da plataforma. Tem 3 armas antiaéreas que precisam ser destruídas antes das nossas naves entrarem para dar apoio. Prepararei o material bélico que dirão nos dá um limpo os poucos para atacar as torrentas antiaéreas. Capitão, darei acesso a um ponte para você marcar os pontos de ataque. Vai ser um estudo. Afirmativo, Ethan. Depois de derrubar as armas, entraremos nas instalações e subiremos até o estaleiro. Toca em 5 segundos! Copiado, Boggs! Chegou a hora! Entendido! Inimigo na zona de pouso. Raider para Bravo 1. Prossiga para a infiltração pelo oeste. Todo mundo! Aguardar inserção! Ativar armas! Cuidado! Busque a cobertura! A uma hora! Estou na cora dele! 30 metros! Armas antiaéreas atacando! Ei, vai! Vai! Antiaéreas aqui! Copiado, Ethan! Vamos atacar aquela antiaérea! Copiado! Vante pronto, senhor! Abrindo fogo ao seu comando! Entendido! Destrua aquelas armas para os Jekylls passados! Antiaéreas atacando os Jekylls! Alvo na mira! As antiaéreas estão nos queimando! Alvo neutralizado! Primeira arma antiaérea destruída! Cuidado, comandante! Temos de apoio Eco a caminho! Eles vão abrir a porta! Eco na estação do portão! Engenheiros, abram uma janela! Entendido em queimados! Portão liberado! Avançado! Efezinho... Tem um combo ajo de mascaro! Temos de apoio depois para o capital! Temos de apoio Nascido! Mens% Sente de apoio! Temos de apoio! As antiaéreas! Assuntos! Volta! Você tem que irá! Certo! Elanço! Selega Atentos! Segura! Escação! O que é isso? Vem para a minha posição! Bravo! Vem para a minha posição! Copiado! Aliados se aproximando! Primeiro piso! Abre o nosso! Estão defendendo a entrada! Avante! Consigo que era o ar! Vem para a minha posição! 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 Área segura! Vamos! Raven 3! Entregando Marines! A porta é com você, Gatorail. Ajudarei com a porta, comandante. É bom ter você no combate, senhor. Ajudarei com a porta, comandante. Ajudarei com a porta, comandante. Ajudarei com uma porta. Tem que ter o fogo, Descubra! O S.F., corrompeu nossa conexão no Bunt. Faça essa conta, senhor. Alvo na mira! Seu piado, vem disparado! Alvo destruído, senhor! Parabéns, comandante! Parabéns, comandante! Parabéns, comandante! Parabéns! 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 Porta da plataforma orbital logo em frente! Parabéns! Seguem os marinhos! Grif, siga os marinhos! Avancem! Escuta a jornada! 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 Vem aqui! Há uma hora! Ele está sendo da altura! Não dá! Escuta a jornada! Está sendo daquela controla! Escuta a jornada! Há uma hora! Aqui é o nosso ponto de estreitamento Esquadrão, atacar! Preciso de armas nessas antiaéreas Entendido, partindo pro ataque, 10 segundos até o alto Aquele sedante é pra você Estou vendo Jekylls prontos para atirar, perigo próximo Aviso, aquela arma antiaérea continua online Jekyll, 2-5, preciso que você derrube aquela arma a qualquer custo Negativo, 2-5, sem munição, não sobrou nada, senhor 2-5, você precisa atacar aquela posição, não temos opção Entendido, comandante, vou bater na área das armas Bons ventos, senhor, boa sorte Vai, vai, vai! Equipe Rhino, em posição Entendido, se posicionem na entrada da ponte Copiado Todas as estações, defesas antiaéreas derrubadas, vamos avançar Cruzando a ponte já estaremos dentro Peguei Fogo neles Outra arma, comandante Volta, quase 3 horas Pra dentro, vai! Vamos, vai, vai, vai! Tá legal, espere Griff, vai na frente Vou ficar aqui com meus marines e ganhar tempo, senhor Não, vai com o capitão, eu fico Muito bom Toma isso Vai lá Estou tudo por uma troca de tiro Vocês três, vão com o Griff Manda ver, capitão Vocês dois, não sei se poder escolher, você vai para o outro lado Entendido, vai seguir Alvo, na cor, agora! Vamos acabar com isso e sair daqui Eu tenho oportunidade Vou atrair ele, senhor Você também, Griff Mostra como se faz, Griff Eles não são invencíveis Paz aos finados Paz aos finados Ethan, mostra os projetos do estaleiro Entendido Transmitido Naves do STF em toca-seca estão sendo construídas, consertadas ou reabastecidas Podem identificar uma nave que podemos usar? Sim, senhora, localizamos uma para entrega Ótimo, vai ser nossa Com plano de ataque ao chegarmos ao topo Eles irão emboscar Este elevador é o único caminho para a superfície Estamos rastreando agora Senhor, posicionar a trava de emergência antes do topo Vamos, os impulsores nos darão vantagem Emboscar é emboscar Em todos livres, podemos subir o elevador Afirmativo Solto, chefe, venham comigo Brooks, Ethan Se não conseguirmos, vocês vão para lá e matem quem vocês encontrarem Ethan, pilota a nave Copiado, comandante Nos encontramos no topo Manda ver, senhor Espere aí, Ethan Entendi Inimigo, seu caminho Estou com você, Reyes Estamos todos bem aqui Temos que preservar nosso elemento surpresa Vamos indo O barulho deve nos dar cobertura Ataque o grupo a direita O barulho deve nos dar cobertura Fica de olhos abertos Estão usando todos os robôs que eles têm Quer dizer que as nossas forças estão resistindo lá embaixo Vamos ver se podemos ajudar eles a desativar esses lançadores Solte, você fica com um dos explosivos Aí vai Porta e se abriu Não deixem ir antes que explodem Capitão Por favor A missão Solta Capitão Mas de droga, Max Por que ela fez isso? Ela fez isso para a gente seguir em frente Os outros ainda estão contando com a gente Tem razão Vamos lá impedir a emboscada O que ela fez isso? Se inscreva no canal.